A Dril e Jorge, vou passar a bola pra você, te perguntando o seguinte. Fuzil, armamento, não é uma pauta de elite? Não, eu acho que a gente tem que encarar a fala do Bolsonaro de uma maneira absolutamente alegórica. A gente tá num momento absolutamente negro e nefasto na história da República e da Democracia, em que uma elite engomadinha, limpinha, elite, eu falo, elite judiciária, elite política, elite midiática, elite intelectual, tomou o poder, de uma forma absolutamente abjeta, contra a manifestação popular que elegeu Jair Messias Bolsonaro. As manifestações, por exemplo, de 7 de setembro, são eventualmente bolsonaristas, porque são eventualmente a favor da liberdade, liberdade esta usurpada por um supremo tribunal federal que está judicializando crime de opinião. Ou seja, ele está perseguindo pessoas, prendendo pessoas, cerceando a liberdade democrática que investe ao cidadão de dizer e se expressar, como ele bem entende, liberdade de crítica, colocando pessoas na cadeia, impedindo o debate, e demonizando todo e qualquer pessoa que se coloque ao lado de Bolsonaro, ao lado de uma política mais conservadora, mais à direita, inclusive de desarmamento. E é nesse sentido que o Bolsonaro fala, a fala dele foi deturpada por uma mídia que hoje também é um ator político contra o Bolsonaro. Ele falou o seguinte, as pessoas podem ter o direito de comprar fuzil e as pessoas devem, eventualmente, poder ter o direito de se armar contra o Estado tirano. Foi uma alegoria que ele falou. Ele falou que feijão é menos importante ou mais importante que o fuzil. E, nesse sentido, as pessoas estão deturpando o que ele fala, as pessoas estão perseguindo pessoas que o apoiam e prendendo pessoas e perseguindo o princípio mesmo da liberdade. Eu sou a favor dessas manifestações de 7 de setembro por uma razão muito simples. Ela é além de um bolsonarismo. Ela está incutida dentro de uma dimensão de Bolsonaro. Só que esse paradoxo, essa paralaxe cognitiva que se transformou em essa esquizofrenia do Brasil, pela projeção continuada da possibilidade de uma ditadura representada pelo Jair Bolsonaro, aí fizeram exatamente uma ditadura togada, uma ditadura do Supremo Tribunal Inquisitorial que prende, cerceia e elimina praticamente da cena das redes sociais ou da cena do debate público pessoas que, eventualmente, simplesmente se expressam de maneira livre. Olha, Paulo, eu fui na casa da Bárbara, de atualizei, uma dona de casa, uma menina que fala em liberdade, uma menina irônica. A menina foi acusada de estar sob as ordens do Stephen Bannon. Ou seja, é uma coisa surreal o que está acontecendo. Proíbe as pessoas de ganhar dinheiro. Prendem as pessoas, perseguem as pessoas. Se, eventualmente, esse movimento está ao lado de um presidente da República legitimamente eleito, é um movimento, ao mesmo tempo, a favor de liberdade. E as pessoas estão tentando... Pessoas não. Os ditadores da toga do Supremo Tribunal Federal estão tentando destruir a liberdade. E é a favor da liberdade, e sim, contra os 11 ministros que estão sujando, imaculando a instituição do Supremo Tribunal Federal, que as pessoas deveriam ir, sim, às manifestações de 770. Então, vamos lá.